Estou pensando muito hoje, fora a marca, o que eu ia falar fora a marca, porque eu comecei empreendendo com uma marca, criando uma marca de roupa, e hoje eu tenho outros negócios, e eu penso muito e estou estudando muito, aprendendo muito sobre ecossistema, ecossistema de empresa. Pô, a tua marca precisa de um pensador de serviço, o serviço ou a fábrica. Então, estou trabalhando muito em desenvolver solução e tal. Então, estou envolvido em alguns projetos que envolvem também o setor têxtil e que podem ser soluções. Então, estou trabalhando para isso, ecossistema, resolver problemas que a gente tem hoje no nosso mercado. Então, essa é a minha próxima missão. Como empreendedor, empreendedor resolve, B.O., resolve o problema, é identificar problemas no mercado e resolver. Então, esse é o meu próximo passo. E agora, pergunto para vocês, vale a pena ter uma marca de roupa? De maneira alguma. Não vale? Estou brincando. Eu acho que se não valesse, esse podcast não existiria. Não existiria. É verdade, marca esse podcast. Não faz sentido. Vale para quem é bom. Então, encontre o seu argumento de venda. Trabalhe para ser o melhor sempre. Eu deixo a mediocridade de lado. Então, odeio a mediocridade. Eu gosto sempre de estar com dificuldade, querendo avançar. Então, quando você estiver com esse sentimento de querer avançar, cara, é porque o negócio está dando certo. E é isso. Eu acho que vale super para quem é bom. Acho que vale a pena. Eu acho que bom, leia-se, é querer ser bom. Querer ser bom, exatamente. Porque nem todo mundo nasceu sabendo. Sim. Mas querer ser bom. Eu quero fazer um trabalho bom. Sim. Querer ser bom é muito importante. A vontade é a parte mais importante de ter uma marca. Porque é todo dia. Você tem que escolher todo dia e ter a mesma vontade ali. Porque senão, cara, não vai. Então, vontade. Querer fazer. Querer fazer uma coisa diferente é suficiente já. Acho que é isso. E também acho que é para quem tem a mente aberta também. Porque não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Às vezes, aquilo que você usava ou aquilo que você via não vende mais hoje. Então, você precisa ter a mente aberta para aquilo que o mercado está pedindo. Tem gente que, às vezes, quer ter uma marca, mas não quer estar dentro daquilo que vende. Quer fazer do jeito dela. E acho que as coisas têm um trilho, né? Dá para fugir? Dá. Mas tem que ser muito bom para fazer dar certo. Para mim, vale a pena. Pela liberdade de tempo, liberdade geográfica. Pela escala. Uma escala dessa que a gente tem, a gente talvez não teria na área corporativa tão rápido. Então, para mim, vale a pena por isso. Essa oportunidade de escala que só depende da gente. Sim. Para mim. Só uma dúvida. A liberdade de tempo é ter mais tempo para trabalhar? Porque tem gente que acha que liberdade de tempo é não trabalhar, né? É. Não. Para mim, a liberdade de tempo é, tipo, você programar suas próprias férias. Boa. Você fazer o seu próprio dia. Hoje eu vou começar a trabalhar às 10 e eu vou dar conta de tudo. Hoje eu tive um... Hoje eu vou... Hoje é meu aniversário. Eu vou... Não vou fazer nada de trabalho. Tempo de dar uma volta no parque. Isso. Tempo de sair numa quarta-feira e tomar um sorvete à tarde, entendeu? Isso é incrível. Acho que é a coisa que eu mais gosto, essa liberdade de tempo. E geográfica também. Sei lá, vou viajar, leva aí seu notebook, dá aí uma trabalhada. Deixa as coisas organizadas, né? Se você tiver família fora, minha família é toda da Bahia, assim. Então, sei lá, a partir dos anos... Não tem que esperar as férias. Pode ir. Então, você só precisa se organizar. É. Legal. E quando eu comecei a minha marca também, eu pensava nisso. Porque, pô, eu queria andar de skate. Pô, chega às 6 horas, chega quando eu trabalhava em turno, chega o final, preciso sair daqui. Então, ter essa liberdade é importante. Mas tem que deixar claro, né? Porque não é liberdade de vou trabalhar quando quisesse, se precisar. Meu, vai trabalhar a dobro. E, cara, trabalha domingo. Só que é pra você. Trabalha domingo, 2 da tarde. Pra falar a verdade, você vai acordar cedo pra caramba. Não é assim como as pessoas vão pensar, vai acordar tarde, não. É trabalhar domingo, é acordar às 6 da manhã, já tá trabalhando. É mais ou menos assim. Mas é gratificante. Acho que a minha marca é o único lugar onde eu gosto de acordar às 6 da manhã, vou pra casa às 10 da noite e não reclamo. Sabe? Porque... Como diria o Agostinho Carrara, você não pode se demitir da sua própria empresa. Porque senão você vai ter que pagar o 13º pra você. É melhor evitar. É melhor evitar, boa. E pra você? Cara, é... Qual a pergunta mesmo? Desculpa. Já tinha falado. Se vale a pena. Não, não que ela tinha puxado. Eu ia puxar o... Na liberdade de tempo. É. Não, na verdade era... Não, acho que é pra... É isso mesmo. Se vale a pena, aqui vale a pena. Não, é que vale a pena, mas eu queria puxar o gancho dela, mas tudo bem. É... Eu acho que é isso. Eu já trabalhei com... Revendendo roupa. Eu acho que uma coisa que é muito da hora da marca é que, cara, é você. Ali, sabe, eu revendendo de algumas outras marcas, você fica refém delas. Não que seja ruim, né? Aí quem busca... Ah, quero ter alguma coisa na moda. Não sei se eu revendo alguma coisa. Não sei se eu produzo algo eu mesmo. Mas é bacana isso. É 100% você ali e depende de você e é você 24 horas. Você pode muito bem pensar, poxa, alguma coisa deu errada, né? Acontece isso. Problemas de terceiros. Mas se você for ver ali, no meio, talvez tenha sido você. E é bacana isso. Essa diferença de uma loja para uma marca. Eu acho isso muito da hora. E também uma coisa da marca que eu curto muito é tipo, pô, vai, nunca achei um... Tem uma marca que eu gosto muito, mas ela já nem existe mais. Ou tem alguma marca que fez uma coleção que eu me identifiquei muito, mas já faz tempo. Então, assim, você vai poder produzir algo que é você ali. Nenhuma marca vai fazer exatamente algo que é 100% você. É bacana isso. Cara, você tem que fazer alguma coisa para os outros também. É como ela falou. Tem coisa que não vende mais, né? Assim, pode até vender mais pouco. Mas você pode fazer algumas coisinhas ali ou outras que é você ali. É você colocando o seu toque. A sua identidade, né? Exato. A sua identidade. Isso é muito da hora. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para dizer. E sempre vai ter alguém que vai gostar do que você disse. Então, cara, quando você continuar nessa linha aí, você vai ter sempre público. E é gratificante demais. É o que, assim, no começo não me pagava, né? Eu não cheguei já com, puta, de um investimento e tal. Eu peguei ali o dinheiro que eu tinha da loja, né? E falei, cara, vou tacar pau nisso aqui. E o que me pagava era ver o produto saindo, sabe? Eu falei, cara, desenhei. Deu errado, puta, deixa eu aceitar. Mas, nossa, agora ficou certinho, legal e tal. Posso, às vezes, no começo não ter vendido aquilo. Mas eu estava feliz, que estava pronto, sabe? Estava ali para os outros verem a minha identidade. Cara, você quer saber o que eu sou? Eu sou isso aqui, ó. É bem da hora, é isso.